Hey Hunters, aqui é o Gunter E hoje a gente vai estar aqui pra fazer esse vídeo aqui de animação, sei lá Mas é o que a gente... é um negócio bem especial que eu queria fazer Mas, né... então, é... Eu só queria saber se vocês gostaram desse estilo Estilo meu novo, que eu vou fazer de animação agora Eu espero que vocês gostem Sem mais, esse estilo de animação não vai atrapalhar A frequência do canal A frequência aqui do canal Também compartilha Ele é o canal Pros seus amigos Que... Eu não te garanto que esse canal é legal Mas, sei lá Diz pra ele que o canal é legal Legal pra mim Sei lá É dinheiro Porque, né, eu sou um ser humano, né Gente, eu preciso de vida E de dinheiro Na verdade, pensando bem Tipo, com cada propaganda que tem no vídeo Tu... Tu ganha, tipo... Os... Centavos com o vídeo Então... Ah, o vídeo tem... Cinco propagandas O cara ganha cinco... O cara ganha cinco centavos Eu odeio esse símbolo no fundo da minha alma Quando ele aparece nos meus vídeos Eu...